Olá, tudo bem? Aqui é José Altavares, professor de desenho e pintura, e hoje em nosso canal José Altavares Artes, estamos trazendo para vocês essa pintura a óleo sobre papel, onde retratei uma pessoa de pele negra, já com certa idade, e estarei compartilhando o passo a passo de como eu fiz. Lembrando aqueles que não são inscritos no canal, que possam se inscrever, ativar o sininho, para receberem as notificações e não perderem nenhuma novidade dos próximos vídeos que teremos, pois com certeza irá lhe ajudar bastante no seu aprendizado e evolução, tanto no desenho quanto na pintura. E começaremos fazendo o desenho agora, de forma livre, onde estamos começando a destacar a cabeça, o cabelo, usando uma tinta bem diluída, num tom amarronzado para o vermelho. Fizemos o olho, a sobrancelha, a linha de expressão, agora o nariz indo para a boca. E para aqueles que não têm a prática do desenho ainda, nós temos aqui em nosso canal, uma playlist, onde nós explicamos alguns passo a passo de como fazer de forma isolada, olho, boca, nariz, orelha, um rosto masculino e assim por diante. Então você, depois de assistir esse vídeo, pode recorrer a esta nossa playlist, para poder se informar dos conteúdos que nós temos com esse objetivo aqui no canal. E aqui no nosso desenho, para a nossa pintura, podemos observar já a estrutura do rosto bem adiantada. Estamos fazendo agora a parte da orelha, lembrando que a tinta precisa estar bem diluída, pois esta é uma pintura no papel, o papel puxa bastante a tinta. Então a tinta acaba secando um pouco rápido demais. E isso tem a sua vantagem e desvantagem também. Em outros vídeos nós abordamos este assunto. Vamos estar falando um pouco aqui deste vídeo agora também para vocês, no decorrer desta nossa pintura. Aí temos a marcação da parte da roupa, a parte do corpo. Vamos definir a parte da cabeça, do cabelo. E também vamos ver a questão do fundo, que está sendo marcado, para ter algumas divisões com cores diferentes, que faremos. E as linhas de volume no rosto, que é muito importante também vocês estarem atentos e já iremos mostrar em breve. E agora, no fundo, estamos aplicando o azul, no alto, o violeta. Aqui um cinza azulado, bem escuro, quase preto. No cabelo, um tom esverdeado, para amarronzado. que é o mesmo tom que está sendo aplicado aí no fundo agora. Tendo como base para mesclar o tom de cinza. E no outro canto, o verde, V-C, também com cinza, o violeta, e assim por diante. Essas misturas de tintas são muito importantes, prestarmos bastante atenção nelas. Nesta fase inicial, agora, estamos usando a tinta bem diluída, conforme foi mencionado, para ter o primeiro preenchimento. Esse primeiro preenchimento não tem muitos detalhes, mas é muito importante aplicar para que o papel puxe e as próximas camadas fiquem mais fáceis de trabalhar. Agora, estamos preparando um cinza azulado e estamos aplicando no fundo. um cinza azulado misturado ao verde que passa para um cinza esverdeado, tendo como base o cinza azulado. E no outro canto, intensificamos essa mistura mais azul, mais verde e tendendo mais para o azul. agora na parte da roupa, estamos trabalhando esse tom acinzentado, azulado também, mais escuro, tendo na sua mistura também o verde. e a parte que parece preto na realidade não é o preto, é o cinza bem escuro quase chegando no preto. Aí voltamos para a parte da cabeça, preenchimento do cabelo com marrom mais escuro, avermelhado. E agora vamos começar a destacar a questão do volume, tendo feito essas marcações mais nítidas no olho, sobrancelha, boca e assim por diante. Essas linhas de volume são muito importantes. Por que motivo? Porque essas linhas são a base para o preenchimento que nós faremos na pintura. Então, temos aí dois sentidos de volume e é muito importante que vocês estejam atentos aos outros vídeos que temos aqui no canal pois nós focamos bastante nessas linhas de volume e cada posição de rosto vai ter as suas diferenças e é um estudo muito necessário que seja feito para que a pintura tenha o seu volume adequado para que ela apareça mais 3D e menos 2D agora estamos preenchendo com cinza azulado a parte que é a barba indo para o alto do bigode e misturando o tom amarronzado na parte do lábio esse tom amarronzado tendendo um pouco para o tom rosado e na parte do lábio superior mais escuro da mesma forma no pescoço abaixo também mais escuro para destacar o rosto que fica mais claro aí agora a lateral do nariz preenchimento da bochecha com o tom alaranjado indo para o marrom o marrom também alaranjado com a mistura do verde vocês podem observar que a tinta é bem diluída dá até para aparecer no fundo a marcação de volume na medida que as outras camadas vão sendo aplicadas essas marcações do volume vão sumindo desaparecendo lembrando que o objetivo desta pintura no papel é como um treinamento um exercício para nós praticarmos depois na tela então por mais que a gente se esforce para fazer um trabalho bem acabado e bonito no papel é necessário reconhecer que a tela é superior e no caso da tela é bem mais fácil de se trabalhar o papel tem suas dificuldades mas é bem recompensador nós vermos o resultado final e se aproxima bastante do resultado da tela também e talvez você que esteja vendo o nosso vídeo pela primeira vez esteja se perguntando por que pintar no papel um dos motivos é a questão do treinamento do exercício porque quando nós pintamos no papel a gente se desprende um pouco mais da questão de querer um resultado tão minucioso tão delicado tão trabalhado que pode dificultar o aprendizado aqui no papel nós trabalhamos de forma mais livre de forma mais rápida e como um exercício em mente isso vai fazer com que a gente avance mais e a gente possa também fazer uma quantidade maior de exercícios se nós queremos economizar pois a diferença de preço do papel para a tela é uma diferença muito grande então aqueles que querem praticar exercitar e ao mesmo tempo economizar o papel é uma ótima opção para os exercícios de pintura a óleo conforme estamos destacando aqui nesse exemplo para vocês aí agora estamos enfatizando a questão da boca a divisão do lábio e o escurecimento do lábio superior lembrando sempre do sentido de volume que precisa ter sempre em mente ao aplicar as camadas de tinta no caso desse escurecimento do nariz o contorno do olho parece ser o preto puro mas não é o preto puro lembrando sempre que é um cinza bem escuro que se aproxima do preto e não é um cinza simplesmente branco e preto misturado é necessário aplicar a esse cinza outras cores nesse caso o azul o verde e assim por diante nessa etapa se faz bem importante nós prestarmos bastante atenção pois está sendo aplicado um tom de rosa na pele ainda umedecida não está 100% seca para que ela se misture com a base de baixo e qual é o objetivo disso o objetivo é nós darmos mais profundidade a pintura darmos mais contorno a sensação do 3D como se fosse uma escultura e essa base se faz muito importante para o resultado final então muitas pessoas às vezes se perguntam por que fazer tantas camadas na pintura o objetivo disso além de ser um ótimo treinamento pois cada vez que a camada é colocada a gente está repetindo os sentidos de volume a aplicação de luz e sombra e nós vamos deixando a pintura mais carregada dando mais profundidade a ela no cabelo agora estamos aplicando o azul com cinza bem escuro e agora uma etapa já bem mais avançada da pintura onde o objetivo aqui é nós mostrarmos a questão da textura então como a pele está bem lisa e o objetivo é fazer uma pessoa de mais idade estamos procurando agora texturizar a pele e é importante observar que em vários momentos eu coloco o dedo para pressionar essas marcações para que elas fiquem bem embaçadas e dessa forma se dê mais naturalidade ao desenho uma vez que essas texturas são aplicadas nós conseguimos ter uma nova visão do desenho da pintura e desta maneira nós avançamos para a etapa seguinte com um visual mais definido na memória fotográfica a questão dos fios de cabelo bigode barba é bem importante ressaltar a questão da aplicação e embaçamento então essa primeira camada ela fica bem nítida tendo em mente que a gente espera secar um pouco e depois vem aplicando uma nova camada por cima para embaçar e deixar mais natural e o resultado final precisa ser bem natural e o que contribui para isso é o embaçamento na parte da roupa estamos observando as linhas de volume também que ao mesmo tempo ajuda na textura do tecido que queremos fazer nesse caso específico voltando a trabalhar o fundo novamente deixando bem mais escuro e agora com a pintura já mais avançada e um pouco mais seca mas não 100% seca estamos aplicando agora um tom alaranjado semelhante ao que tínhamos feito antes com um tom rosado porém em cima da textura e como a tinta precisa ser um pouco diluída a gente consegue ver ainda um pouco a textura embaixo e mesmo que essa textura ela pareça sumir no decorrer do processo da pintura ela é muito importante para a questão de visualização e a base por trás da camada final que influenciará no resultado que nós queremos obter aí na parte do cabelo podemos observar a questão do esfumado com a tinta bem diluída num tom amarronzado em cima daquela bem nítida que estava antes isso já dá uma naturalidade um realismo maior no desenho na nossa pintura de forma parecida o mesmo processo está sendo aplicado na roupa uma tinta mais diluída de forma que apareça o sentido de volume embaixo ainda com exceção das partes mais escuras e agora fazendo o segundo sentido de volume dando mais textura ao tecido da roupa também então tem um objetivo duplo dar textura e dar volume no tecido da roupa de volume doing até a Big tecido das partes ee antes ee de E aí para dar mais harmonia colocamos um tom bem marrom também no tecido. E aí Para começar a se aprofundar e saber mais, nós temos o nosso curso online, onde nós explicamos em todos os pormenores, todos os detalhes, como que são feitas essas misturas, a aplicação das camadas, o tempo de secagem entre uma camada e outra, todos os detalhes são explicados no nosso curso online, de forma que você possa evoluir de uma forma muito rápida no seu aprendizado da pintura. E principalmente tendo todo o nosso suporte, para que possamos estar avaliando o seu trabalho, o seu progresso e dando dicas e conselhos, orientações, para que esse aprendizado seja o mais rápido possível. Então você que está interessado, não deixe de entrar em contato conosco, para saber mais sobre o nosso curso online. No final dos nossos vídeos, nós sempre temos disponível para vocês, nossas redes sociais, nosso contato de WhatsApp. Então é só ficar atento, assistir ao vídeo até o final, para poder anotar nossas redes sociais, nosso contato de WhatsApp e estar entrando em contato conosco para se informar sobre o nosso curso online. E estamos chegando ao final desta pintura, pois não vamos mostrar todos os detalhes até a parte final, conforme explicamos, para que o vídeo não fique grande demais. O objetivo é que vocês tenham uma ideia geral do processo, como que ele é feito, do início ao fim. Mas, é importante ressaltar, que nestes vídeos iniciais aqui do nosso canal, nós não estamos destacando todos os detalhes, pois o vídeo ficaria grande demais com horas e horas de duração. Então, no nosso curso online, é bem diferente. Não é um vídeo apenas de alguns minutos com algumas dicas. São vídeos de horas, da mesma pintura, para que se possa explicar nos mínimos detalhes, todos os pormenores envolvidos no processo da pintura. Dessa maneira, nós incentivamos você a se inscrever e se matricular em nossos cursos. Seu objetivo é aprender de forma rápida e eficaz. E além deste tema de retrato, que é o que nós destacamos neste vídeo, temos outros temas também de paisagens e assim por diante. Não deixem de entrar em contato conosco, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o nosso próximo vídeo.